A seiva da seringueira escorre pelo tronco com um corte perfeito. Isto é o látex, matéria-prima bruta que já teve alto valor de mercado durante o ciclo da borracha no norte do país, que teve seu auge há aproximadamente 100 anos. Estima-se que 500 mil nordestinos tenham vindo a esta região para trabalhar nos seringais. Mas o que se tornou um marco em termos de proteção ambiental no país foi a luta do ativista mais conhecido no Brasil. Meu nome é Francisco Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. Seringueiro, sindicalista, político e ativista social. Ele lutava contra os grandes fazendeiros da época, que além de explorar os trabalhadores, estavam devastando a marco. O seringueiro recebeu diversas ameaças de morte. No dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado em sua casa, na cidade de Chapuri, a 175 quilômetros da capital Rio Branco. Ele se tornou, a partir daí, o símbolo da maior luta do povo da floresta. As primeiras reservas extrativistas brasileiras foram criadas com a participação de Chico Mendes. Hoje, são ao todo, 89 reservas extrativistas, em 17 estados, num total de 14 milhões de hectares. Uma área equivalente a estados como o Amapá ou o Ceará. Da pesca de subsistência ao corte da seringa, passando pela agricultura e o artesanato. Como vivem hoje essas pessoas? Entendemos que os extrativistas, tendo em vista que nós somos oriundos dos nordestinos, e que eles vieram e ficaram aqui, e que aprenderam a esse modo, entendeu? De viver sem fronteira. E, por sinal, todos os extrativistas que foram para os projetos de assentamento, os PA da vida, não conseguiram ficar, porque eles eram acostumados a trabalhar na sombra, trabalhar com seringa. E a nossa defesa para a criação das reservas, nada mais, nada menos, do que garantir terra para esse povo que tem esses costumes diferenciados. Aqui na reserva extrativista Kazumba-Irassema, vivem aproximadamente 350 famílias. Isso significa 1.500 pessoas sobrevivendo do extrativismo na floresta. Eu me sinto muito bem, porque se eu não me sentisse tão bem, eu já não estava mais aqui. É? É. E viver na floresta, assim, é diferente? Olha, eu vou te falar uma coisa. E eu chego na cidade, eu passo uma semana, eu passo, eu começo a me aperrear, sabe? E eu só sossego quando eu chego na floresta. A floresta, quando eu chego, tudo se abre. Eu me sinto outra pessoa. Seu Davi é um dos mais antigos moradores da reserva extrativista Kazumba-Irassema, criado oficialmente em 2002 e que conta com cerca de 750 mil hectares de floresta amazônica, próximo ao município de Sena Madureira, a 144 quilômetros da capital Rio Branco. Hoje, vive na reserva com a família. Na casa de farinha, retira parte do sustento, trabalho que reúne todos. Eu acho até que ele tem que aprender de tudo, porque de hoje para frente nós não sabemos o que nós vamos passar, quando a gente se preparar. O Emerson, ele estuda, ele faz farinha, ele dá ali na roça, mas ele precisa de tudo um pouco. Cada família tem uma área para agricultura. Por aqui se planta banana, abacaxi, mandioca e tudo o que possa servir de alimento para o dia a dia. No caso de Emerson, a farinha que está produzindo será para garantir uma renda extra. É difícil essa vida assim? É, um pouco. Por quê? Embaixo de um sol escaldante de verão acriano, Emerson retira pé por pé da mandioca, aqui também chamada de macaxeira. Contando com a ajuda de amigos da comunidade, ela é descascada e lavada. O passo seguinte é ralar tudo o que foi colhido. Os pais de Emerson ajudam. Enquanto isso, vamos a outro ponto da reserva. Na reserva extrativista de Cazumbá existe uma escola municipal, que é responsável por dar todo o ensino fundamental para as crianças, que podem continuar os estudos em escolas das cidades próximas. O conteúdo tem tudo a ver com a floresta. Na hora da saída, é só alegria. As crianças se divertem, como em qualquer outro lugar. Detalhe, por aqui, todas as crianças estudam, sem exceção. Depois de caminhar por alguns minutos dentro da floresta, nós estamos chegando em uma das casas de farinha. Por aqui, cada família, entre quatro a seis pessoas, tem uma casa de farinha. E eles se dividem nesses trabalhos. Olha aqui, em meio à floresta do Acre, uma produção de um produto muito valorizado aqui na região. Na casa de farinha, a mãe de Emerson já começa a prensar a macaxeira, para que saia todo o líquido. Uma estrutura quase toda artesanal. Com a ajuda de um macaco hidráulico, a madeira espreme o que começa a se transformar na farinha. Isso é feito para que todo o líquido seja extraído, o que leva em torno de 12 horas. No outro dia, bem cedinho, o jovem extrativista parte para a próxima etapa da produção, que é torrar a macaxeira. Mas para acender o fogão, é preciso lenha. E ela não aparece sozinha do lado do forno, não. E por aqui, tudo é feito a pé mesmo. No meio do caminho, o rapaz para e pede silêncio. O medo é de algo que à primeira vista não parece ser lá essas coisas. Mas acaba, como é conhecida por aqui, é um marimbondo com um ferrão que pode deixar a pessoa com dores por até 24 horas. O que não seria agradável. Por isso, sigo a risca o conselho de Emerson. Com a lenha escolhida, hora de carregar o tronco até a casa de farinha. O que Emerson faz parecer até fácil. Chegando lá, é a vez de cortar. Com o fogo pronto, hora de torrar a farinha. E haja disciplina. São mais de 4 horas jogando a farinha de um lado para o outro. Com uma quantia certa de cada vez. A farinha aqui é vendida a 100 reais o saco de 50 quilos. O que demora em média 3 dias para ser feito. Depois, é criar disposição e escoar a produção em meio às trilhas da floresta. Em uma trilha não muito distante dali, encontramos o Rona, de 44 anos. Ele é um dos experts em retirada de cacho de açaí. Detalhe, um açaizeiro pode chegar a até 25 metros de altura. E o Rona vai mostrar como se faz. Na árvore, para ir até o cacho sem derribar a árvore. Com o cacho e descer. Agora que nós estamos descobrindo outro material, para ver se a gente consegue chegar até lá mais fácil. Vamos ver se a gente chega até lá no cacho. Eu vou fazer uma limpeza aqui também, porque ele está sujo. Eu tenho medo de subir, não subo a qualquer altura. Vou buscar o cacho, desco de 3 cachos. E essa aqui tem quantos metros de altura? Esse daqui tem a base de 13 metros, 15 metros. 13, 15 metros. Já escorregou alguma vez? Não, nunca escorregou, não. Nem pretende, né? Não. Depois de colhido, é a vez de retirar os grãos gentilmente com as mãos. Na sequência, o fruto de açaí passa em uma espécie de peneira de alumínio, para a retirada de impurezas. Esse panelão vai ao fogo com um pouco de água apenas para aquecer e ficar em média 2 a 3 horas descansando. Só depois pode ser processado na despolpadeira de açaí, que vai batendo, 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 até separar a polpa do caroço. Esta é a mais nova fábrica de açaí da reserva, e já fez seus primeiros testes. Um projeto que tem rendido bons frutos. No dia seguinte, fomos acompanhar a pescaria. O rio escolhido é o Caeté. Nos meses de seca, ele fica com uma profundidade que varia de 1 a 5 metros. E é aí que a pescaria se torna farta. O grupo se divide em várias canoas, todas com motores adaptados, aqui chamados de rabeta. Impossível navegar despercebido. Rumo ao ponto de pesca, o passeio é tranquilo. Até que, bem, é preciso sair da canoa para romper as barreiras naturais, aqui chamadas de tabatinga, um sistema de água branca misturada com matéria em decomposição, que ficam visíveis e atrapalham um pouco a navegação. O peixe do dia é o bacu, também conhecido como marmal em algumas regiões. Uma espécie de bagre, peixe de fundo, que pode chegar a 1 metro de comprimento e pesar cerca de 12 quilos. Enquanto isso, alguns homens entram na água também para pescar, mas de uma maneira bem mais surpreendente. Nonato tem 49 anos. É um dos praticantes da pesca de visgo, que funciona mais ou menos assim. O mergulhador, no caso, possui um anzol grande, preso a um pedaço de madeira, que é fixado por um barbante a uma boia. Com os pés tocando os galhos e troncos no fundo do rio, o mergulhador vai pisando até sentir o peixe tocar o pé dele. Depois, é mergulhar e fisgar o peixe. Simples assim. Só que não. Os mergulhos são longos e, em alguns momentos, até preocupantes. Sem visão alguma, eles tateiam o fundo onde também vivem a raias e o temido poraquê, o maior peixe elétrico do Brasil e um dos maiores do mundo. Tem capacidade para matar pequenos animais e até desmaiar uma pessoa. Não é à toa. O nome que veio da língua tupi significa o que faz dormir, ou, então, o que entorpece. Este foi capturado por acidente, mas hoje vai ser servido no jantar de alguém. A pescaria rendeu. À noite, participei da conversa enquanto eles limpavam os peixes. À luz de velas e lanternas, os moradores contam causos da pescaria e se divertem. A variedade é boa, não é, Nonato? Aqui dá um cozido, né, a caldeirada, a cor, sarapó, esse aqui é o famoso cinturão, bico de pato, esse é o cara, rodó, mandinha, sardinha, peixe famoso aqui, Mapará. Isso é bom, amor, isso é o caldo. Muito gostoso. Cadê o bodó? Isso aqui é o bodó pintado. Isso aqui é o piteira. Dá aquele caldo gostoso, assim, ó. Você levanta até de fundo. Mandinha, isso aqui é o mandinha, ó. Mandinha. Como é o cozido, torrado, dá uma caldeirada, dá um torrado muito gostoso. Já é o saio. Já zoado a faca aí. Só o piteiro. Em meio à floresta, se engana quem pensa que o corte da seringa acabou. Pelo menos não como cultura e renda extra. Hoje, muitas famílias continuam a cortar o látex no Acre. O látex retirado aqui vai para a pequena fábrica de artesanato do núcleo de Kazumbá, onde ele é processado. Moldes de alumínio, feitos de maneira artesanal, dão vida ao látex colorido, que se transforma em belos suportes de mesa. Do outro lado, temos o Gilberto. Nunca desistiu das seringueiras. É apaixonado pela mata e hoje continua a viver dela. Do látex, Gilberto faz esses animais fascinantes. E por aqui, não existe forma não. Para me dar esses cortes aqui, eu passei 5 anos para dar esses cortes aqui todinho. E ela continua da mesma maneira. Então, quer dizer, se nesses 5 anos eu estivesse desmatando essa mata aqui, ela estava bastante diferente de hoje. E eu fazendo a coleta do látex, a natureza continua do mesmo jeito, a seringueira continua do mesmo jeito. Então, a gente vê que é uma maneira que, com certeza, vai dar certo. Preservar a floresta não é algo que se aprende por aqui. Os verdadeiros guardiões já nascem com este sentimento. Quando foi com 12 anos de idade, eu já comecei a caminhar só no meio da floresta. Eu mesmo fazia a minha coleta, independente do meu pai. Daí, de 12 anos até hoje, eu continuo fazendo coleta. É o nosso hábito, é aquilo que nós nascemos e se criamos com esse costume. Então, para a gente sair para outro ambiente, eu acho que a gente não vai dar certo. Então, eu acho que a gente nasceu aqui e continua aqui, no meio da floresta. A comunidade de Kazumbá é especial. Por aqui, não parece que são tantas famílias. Simplesmente se tratam como uma só. A pesca é dividida, ninguém passa necessidade se o outro puder ajudar. Um exemplo de que viver na floresta pode aflorar o que existe de melhor no ser humano. Um exemplo de que viver na floresta pode aflorar o que existe de melhor no ser humano.